Você fez um vídeo que é muito polêmico, inclusive uma vez até comecei a falar disso no story, mas é uma coisa que tem gente que fala, pô, tem sentido, a gente fala, não, pelo amor de Deus, a família é sagrada, que é um relacionamento tóxico, não só relacionamento casal, mas aquela coisa da família, existe família tóxica, existe amigos tóxicos, existe chefe tóxicos, isso existe pra caralho, existe muita relação tóxica, que sinais você dá pra essas pessoas, começarem a se ligar e falar, opa, pera aí. Eu acho que repercutiu muito, eu acho que repercutiu super pro bem, assim, eu não acho que teve uma repercussão ruim, não, uma polêmica em cima, não, eu acho que muitas das pessoas, algumas pessoas, né, levantaram questões importantes, assim, como por exemplo, alguns adolescentes acham que o pai tá tóxico porque não deixou ele sair, sabe, e pode estar confundindo, por isso que a gente tem que ver esses sinais, sabe, tipo, você fica frequentemente se sentindo uma bosta perto dos seus pais, você acha que tudo que você faz, os seus pais te desmoralizam, não só seus pais, né, pessoas da sua família, que te desmoralizam, eles... Esse eu acho que é o clássico, tá, de te comparar sempre com alguém... Isso é muito, é bizarro, porque tem... Não tem como a gente brigar isso, cara, porque, tipo assim, não tem como a gente discutir... E sempre tem o filho da puta do primo da medicina, né, caralho, que ódio. Sempre tem o apoio de um primo que passou em 50 federais, que ganha sei lá quantos... E aí vem pra você, você fica se sentindo uma merda, você fica se sentindo um lixo, sua família não te apoia, né, ou assim, se te apoia, fala coisas pra você se sentir mal, às vezes, sabe... Cara, a coisa mais tóxica que tem é a família, tipo, desde que o mundo é mundo, sabe, família, ela... Eles deram esse poder pra família ser tóxica, é justamente isso, né, tipo, a gente entender, tipo, não é... Não são todas as famílias que são tóxicas e a família é sagrada, isso não tira uma coisa da outra, a família é sagrada, mas... Ela não pode ser uma coisa tão intocável a ponto da gente não observar que ela, tipo, é, tipo, que tá prejudicando, pode estar prejudicando a sua saúde mental... E são os responsáveis pros nossos maiores traumas, então, tipo, sabe, muitas das vezes, sim, vem da família. É a geração dos traumas, né, é uma coisa que você vai passando de trás pra frente. Exatamente, exatamente, tipo, a família que não fez terapia, você faz terapia pra lidar com seus familiares que não fazem terapia, quer dizer, é um negócio que não dá pra ver. Você quer ter filho? Você quer ter filho? Não dá pra... Cara, eu, olha, eu não queria não, mas... Eu, literalmente, assim, sempre fui apavorada por parto, sempre fiquei muito apavorada e tal, mas... Ultimamente, eu teria, eu acho que eu teria um filho com esse meu namorado, com o meu namorado. Se acabar o namoro, eu acho que eu penso de novo, eu falo assim, não, quero beber ali, agora não, não vai rolar. Mas com ele eu teria um bebê, com certeza. Inclusive, quero ter em breve, eu acho que eu queria ter em breve, porque eu, sei lá, bateu uma vontade de ser mãe recentemente. Essa é a parte que você fala mais alta, que ele tá no quarto dela e fala, amor, então, inclusive, queria ser... Vai que... Ele tá ouvindo, ele tá ouvindo. Eu falei esses dias isso pra um amigo nosso, ele ficou tipo... O quê? Mãe? É, você... Deve ser muito louco, você mãe, é, não sei, você... Acho que vai ser muito louco, muito da hora. Ia ser, cara, ia ser. Nossa, ia ser muito... Eu acho que o grávida ia ser insuportável, eu acho que é isso, sabe? Os nove meses iam ser insuportáveis. Mas depois ia ser só sucesso. É o seu terceiro reality, assim, vai ser uma brisa à parte. Caraca, tinha que fazer, né? Um pay-per-view da...